Greve dos funcionários da Anvisa prejudica abastecimento em hospitais paulistanos. Pacientes que fazem tratamento contra o câncer no Hospital HC Camargo estão com a medicação suspensa por falta de remédio. O repórter Rafael Quinalha está no hospital e tem outras informações. Boa noite, Rafael. Olá, boa noite, boa noite a todos. Pelo menos 50 pacientes que fazem tratamento contra o câncer aqui no Hospital HC Camargo tiveram o tratamento interrompido por causa da greve dos servidores da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 30% dos funcionários da Anvisa estão em greve e isso já afeta inclusive na entrega de medicamentos. O medicamento que era usado por esses 50 pacientes acabou ontem. E a previsão é de que nas próximas três semanas eles fiquem sem esse medicamento, sem o tratamento, com o tratamento interrompido. Se até lá o medicamento não chegar, o tratamento dessas 50 pessoas terá que ser modificado. Será, portanto, intravenoso, ou seja, por meio de injeções. Segundo a Associação dos Hospitais Particulares, 75% deles estão com medicamentos com os estoques no fim ou já acabaram. Estela. Apenas uma correção, o nome do hospital é AC Camargo. Obrigada, Rafael.